Vamos lá, falar da disciplina que não é unanimidade. Se você perguntar na escola, por exemplo, a molecada, o meu filho, Lucas, ele ama matemática. Fanzaste matemática. Mas se você chegar na escola e fizer uma enquete, perguntar de 10 alunos, quem gosta de matemática? Quantos vão levantar a mão? A matemática a gente usa no dia a dia, mas nem sempre a gente gosta de aprender a matemática. Essa professora de Londrina está bombando na internet, porque ela encontrou uma forma de ensinar de um jeito diferente. Foi, inclusive, premiada sobre isso. Ela usa situações do cotidiano para poder explicar a matemática, porque a matemática está no nosso dia a dia. Não tem segredo para isso. Vamos encontrar a fórmula do sucesso com a professora Gis? Roda aí! Ah, matemática! Essa queridinha, o amor de matéria! Você gosta ou gostava de matemática? Não. Por que uma matéria é tão legal? Não. Para gostar de matemática, uma ideia boa seria relacionar com comida. Aí sim, né, professora Gis? Se a minha pizza está dividida em oito pedaços iguais, e eu vou comer um pedaço apenas, qual é a fração da pizza que eu estou comendo? Essa é a Gisleine. Ela ensina matemática no canal Gis com Gis. Pegou a sacada aí, né? Você sabe? Gis, gis. Ah, muito bem para você que conseguiu observar. Enfim, o canal começou na pandemia. A paixão pela matéria? Ah, essa vem de longe. Desde que eu estudava, eu era top em matemática. Minha matéria preferida desde criança. Sempre fui bem, tive habilidades, até hoje, né? Ela se dividia entre aulas em escolas particulares e o canal. Depois de um ano e meio, subtraiu a sala de aula e resolveu se dedicar inteiramente à internet. Para a professora, tentar trazer a matemática para o contexto real facilita bastante o aprendizado. Hoje mesmo eu vou gravar uma aula de números negativos e positivos. O que eu vou pensar? Ah, vamos pensar no dinheiro. Dívida representa o número negativo e o número positivo representa o dinheiro que ele tem. E aí acaba fazendo sentido, porque o aluno pensa, ah, dívida? Dinheiro? Então, faz sentido, o aluno aprende. Os vídeos da Giz, ela produz aqui dentro da casa dela mesmo. Mais especificamente, aqui dentro desse quarto que ela transformou em um estúdio. Nesse quadro, é de onde ela produz as aulas para os mais de 2 milhões e 700 mil inscritos no canal. E olha, está cada vez mais, só crescendo. São placas e mais placas de premiação. Na última semana, ela venceu o YouTube Educação Digital. Premiação que valoriza quem ensina por meio da plataforma. O sorriso dela está sendo multiplicado. Foi muito gratificante. Eu ainda estou com um sorrisão, assim, por conta desse prêmio, que eu fui essa semana receber o prêmio. Agora, dia 14, receber esse prêmio lá em São Paulo, no prédio do Google. E foi, assim, fantástico. Teve a cerimônia de premiação. Foi tudo maravilhoso. Já foram viagens para várias partes do país e até do mundo. E ela é reconhecida por onde passa. A Giz é auxiliada pela produção. Sempre tem uma menção a essa figura enigmática que soma bastante nos vídeos. De novo, concorda, produção? Produção, qual que é a tua função aqui em ajudar, em fazer essa produção nos vídeos da Giz? Então, como a produção não é tão boa em matemática, né? A produção ajuda a facilitar para o aluno, como se fosse o lugar do aluno. Daí a Giz passa a questão, pergunta, se eu não souber, ela vai tentar ensinar de uma maneira mais fácil para o aluno entender. E agora virou um mistério. Quem que é a produção? Quem que é a produção? Um dia você vai se revelar para o público? Quem sabe, né? Vamos ver mais para frente, mas acho que vai ser difícil. A produção não gosta de aparecer nos vídeos, não. Quando eu faço os vídeos, eu converso com a produção, para a produção responder, para tirar, ah, como que faz isso, como que faz aquilo? Aí a produção não sabe, porque não é muito boa em matemática e tal. E os alunos querem saber quem é a produção, mas produção nunca aparece. Vamos ver se a produção está bom de múltiplo. Qual é o próximo múltiplo agora, produção? Ixi, no dedo. Tem muita gente que acha que as coisas que aprende com a matemática não servem para nada. Eu mesmo nunca mais usei a fórmula de Bhaskara. Está confuso em como faz a resolução utilizando a fórmula de Bhaskara? Nunca mais eu usei aquilo lá, cara, jamais. Mas gosta de matemática, é o que importa? Sim, aquilo lá é um aprendizado, né? Para abrir a mente, não é para você usar aquilo lá no seu dia a dia. Talvez algum dia, em algum lugar na sua vida, você vá usar, mas raramente. Aliás, eu fui perguntar sobre Bhaskara para a professora e tomei uma bela de uma invertida. Sempre eu explico detalhadamente. Começou com essa pergunta, hein? Maravilhosa. Bom, fórmula de Bhaskara é utilizada na sua vida para você passar na prova, no vestibular, num concurso. E se você faz uma faculdade de engenharia, você utiliza muito. Ah, Giz, mas eu quero saber no contexto. Eu sou estudante, mas eu quero saber no contexto. Você utiliza para o cálculo diário. O recado final da professora é mais certo que 2 mais 2. Dá para aprender matemática? Sim. É possível de ser aprendida. Você precisa achar a melhor forma de como aprender. Talvez relacionando ao seu contexto real. Aí muitos perguntam, como, Giz, eu vou estudar matemática? Muitos perguntam para eu ensinar como estudar. Praticar. Matemática tem que praticar. Não adianta pegar, olhar o livro e ficar lendo. Não, você tem que pegar um caderno e praticar e relacionar ela com o contexto real. E eu vejo você na próxima aula. Tchau. Valeu, Giz. Sabe qual é o segredo dela? O segredo dela é amar o que faz e ter a criatividade. Quando a gente ama o que a gente faz, as coisas fluem naturalmente. Muito legal, viu? Tem um canal dela aqui no YouTube. Enquanto eu vou ler as mensagens, opa, matemática sempre foi um terror para mim. Na minha época de escola, nos anos 80, se dizia, efetuei, como é que é? Abandonava o corpo quando a professora rabiscava essa matéria no quadro. Rapaz do céu. Chega a dar repios, né, Luiz, a tal da matemática? Opa, eu amo matemática. Foi matéria que nunca na minha vida eu tirei vermelho. É, meus amigos. Eu aprendi o básico, foi só da área de humanas, né? Olha o canal dela aqui, ó. Giz com giz matemática. 2 milhões e 720 mil inscritos. Rapaz do céu. Sucesso para você, minha querida. Que bacana. Coloca o nosso canal lá, o Diegão, na enquete que eu perguntei para você. Se você curte ou curtir a matemática. Eu amo, parra, 23%. Eu nunca entendi 22% ou só o básico. Ó, Giz com giz matemática está ligado aqui, ó. Ficou demais. Amei a reportagem. Obrigado, minha querida. Obrigado pela audiência. Fecha aqui a enquete só para ler a outra mensagem aqui, ó. Fazendo favor. Isso. Boa tarde, Oba. Hoje tem ela para mostrar como a matemática é fácil de compreender. A Giz é top, professora maravilhosa. Legal, queridos. Obrigado pela audiência, viu? Com tudo que a gente for fazer na vida, a gente tem que fazer com vontade. Com vontade. É assim que as coisas dão certo. Com a matemática é fácil de compreender.